E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês 3 formas de descobrir se o seu Windows é 64 bits ou 32 bits. Mas antes gostaria de pedir pra vocês pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Bom pessoal, a primeira forma mais simples é você apertando o seu teclado a tecla Windows mais Pause Break. Ele vai abrir essa janela e aqui ele vai dizer tipo de sistema, sistema operacional 64 bits. Se for 32, ele vai aparecer x86. Segunda forma é você abrir o Explorer aí do Windows 10 ou do Windows 7. Aqui em este computador ou meu computador, você clica com o direito e vem em propriedades que ele também vai abrir a mesma janela. Você também pode ver pelo CMD. Pra isso você vem aqui no iniciar, clica, escreve CMD, abre o pronto de comando e coloca esse comando aí que eu vou deixar na descrição. E dá o Enter. Ele vai dizer qual a arquitetura que é o meu computador que é 64 bits. E lembrando, se for 32 bits, vai aparecer 32 bits ou x86. Então foi isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. E valeu!